Me diz por que você é assim, só me do nada saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim, desculpa minhas mancadas por eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente iniciado na batela Não quero mais nada pra fazer nada Eu espero pequeno, não consigo viver longe dessa surtada E passa te julgando na batela E passa te julgando na batela Hoje é forte, eu me avei ganha essa beleza E passa te julgando na batela E passa te julgando na batela Esse é o RTBS, uma estrela Invencionante o interesse, ela se joga na pista Dois águas chacoalhando o lance, a perereca pesca Vai se mosca nas ideias, o bagulho complica E a perereca dá simulada na perica Vai se mosca nas ideias, o bagulho complica E a perereca dá simulada na perica E a perereca dá simulada na perica Vai se mosca nas ideias, o bagulho complica E a perereca dá simulada na perica 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 Porque a morana dá cor do pecado, que se amarra no magro ombro Se for pinchada com cara de mal, ela não se controla e vai desemorrar Onde sempre for, mas segura a emoção Porque elas sempre vão gostar, é dos caras Mas segura a emoção Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Mãe periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama A noção noidona, a noção noidona Nossa paixão mata em solto que é piquitão Mãe periculosa, a noção noidona Nossa paixão mata em solto que é piquitão Mãe periculosa, a noção noidona Nossa paixão mata em solto que é piquitão Mãe periculosa, a noção noidona Nossa paixão mata em solto que é piquitão Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Aqui mando você contar pra todas Que o braço pega boladão Esse é o ITV E muda em solto que é piquitão Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te pera até mulher Pra fazer tu esquecer Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Pra fazer tu esquecer como eu te pera até mulher Conheci uma mina no morro e de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho doido e a parte que estragou pra ver Mexeu com o coração Respirava não Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora pros cara da boca Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o meu medo Talvez seja tal o que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Esse é o que eu te pera até mulher Estrela manhã no morro Talvez seja tal o que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa mina desceu Eu só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandido Se não tem até a vida bandido eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, porque ela chama Te conheço, pia Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, porque ela chama Te conheço, pia Você não nasceu pra namorar A cama, meu, porque ela tem jeito Peta, tinha není teu que mata, briga Ô moça, chame essa bunda Pus, vacha, briga Deixa ela jogar o tuc Ela não é pira E ela é solteira Bebe, bebe, fica tem cara Jove esse tudo Faz gostoso e demais Mas não serve pra namorar Faz gostoso e demais Mas não serve pra namorar É a bebida Gostar dos caras do cara Complica a bebida A puxada Depois do copo Complica a bebida Aplica o chá Depois do copo Pente-se dele Eu te conto A bebida A cura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, porque ela chama Te conheço, pia Ela é inteligente Ela é o astro do meu mundo A cura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Ela é o astro do meu mundo Porque ela chama Te conheço, pia Pia Ela é o astro da namorada Ela é o astro da namorada Dá-me o astro do meu mundo Ela é o astro do meu mundo